Resiliência. Deve ser a primeira palavra a ser gravada nesta sala, neste templo, para que nos ajude agora e companheira seja amanhã de quem precisar dela. Eu, como artista negro, tive poucas referências, infelizmente, na carreira. E uma das pessoas que me fez que eu pegasse amor por isso, além de João Acaiabe e de Tony Tornado, foi uma atriz que virou encantada. Dona Ruth de Souza. Mulher negra, nossa pioneira. Primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional. Primeira atriz negra a se apresentar no teatro municipal. Primeira atriz negra a construir uma carreira sólida no teatro, na TV e no cinema. Atriz negra que com sua capacidade e insistência virou referência. E que, junto com o Abdias do Nascimento e outros resistentes de décadas passadas, nos permitiu chegarmos, povo preto, até aqui, e confrontando todos os tipos de preconceitos. E, parafraseando o último trabalho de Dona Ruth na TV, se eu fechar os olhos agora, digo, se nós fecharmos os olhos agora, e isso não somente o nosso povo preto, não só estaremos atentando contra esses que lutaram o tanto para que fosse possível esse momento, mas também estaremos podando as chances de surgirem novos talentos. A coragem e a arte da Dona Ruth de Souza não vai sair de cena. A arte, num mundo cada vez mais egoísta, é uma maneira dócil de anestesiarmos o lado amargo da vida. A arte, num mundo cada vez mais egoísta,